Pois é, e o Sub-20 de Angra promete sacudir esse sábado O Everton é um dos atletas do Sub-20 O Everton, qual a sua expectativa? No primeiro jogo, Angra deu um chocolate em São Gonçalo 5x0 E desse jogo de sábado agora, que a expectativa é muito grande? Bom dia Primeiramente, tenho que agradecer a Deus aí Segunda-feira a gente fez uma ótima partida O time todo está de parabéns Espero que sábado a gente venha fazer um ótimo jogo Que a gente está trabalhando forte essa semana aí E vamos que vamos Porque sábado é mais uma batalha aí Para a gente se classificar para a semifinal A expectativa é grande em torno desse jogo E porque o Sub-20 de Angra são atletas aqui do município Quem sabe pode ser a porta de entrada de vocês no futebol profissional, né? Sim, se Deus quiser Primeira vez aí que coloco um time só da cidade Só a molecada daqui Estão fazendo uma ótima campanha E só agradecer a Deus aí Quem sabe se classificar e ser campeão Fazer história na cidade Ok, obrigado Boa sorte aí no sábado Agora de Renato para Renato O time que realmente se destaca Tem que ter um Renato, né? E o meu Xará aqui Só sorrisos E realmente é um jogo muito difícil A cobrança está grande Mas agora é a hora do tudo ou nada, né Xará? Primeiramente agradecer a Deus Sim, Xará Agora é a hora do tudo ou nada Estão trabalhando forte para isso E independente Depende do resultado É isso aí, mano Nós queremos vitória Vitória e é isso aí Renato, é importante deixar claro também Que o trabalho que tem sido feito Com vocês do Sub-20 Tem sido feito